Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí com um projeto diferente, com um aulão que a gente fez com o nosso amigo Tiago Inglis, em que foram me pedidos 11 questões. Tem um PDF aí no drive da descrição do canal, caso você queira fazer elas como um simulado. São questões interessantes, e uma delas é o que eu chamo de falsa questão difícil. Você olha a questão e fala assim, caramba, o que querem de mim? Na hora que você começa a desenvolver a questão, você pensa, caramba, o que é isso? Não é nada demais. Ela diz o seguinte, determine o algarismo das unidades de S, onde S é o somatório desse monstrão aqui. O que quer dizer esse monstrão? Você começa com N igual a 1. Então, N é fatorial de 1. Legal? Depois você faz N igual a 2, fatorial de 2. N igual a 3, fatorial de 3. Aí você vai indo até chegar a esse 2021 aí. Então, é a soma de um montão de números, vai ser um número monstro. Só que ele só quer saber o algarismo das unidades. Se você perguntar qual é a soma disso aqui, quanto é que dá isso aqui, eu não tenho ideia. Deve dar uma quantidade de átomos do universo. Um número gigantesco. Mas, como se trata apenas de saber o algarismo das unidades, vamos ter medo não, né? O cara da banca disse que essa questão é uma questão de nível de ensino médio. Vamos ver o que é que dá. Então, qual é o primeiro número? O fatorial de 1. O fatorial de 1 é 1 mesmo. Qual o segundo número? O segundo número é o fatorial de 2, né? O fatorial é o número assustado, né? Então, é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Quanto é o fatorial de 3? O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Sendo que 2 eu já tenho aqui, basta multiplicar por 3, 6. Quanto é o fatorial de 4? O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que isso aqui é o fatorial de 3. É 6 vezes 4, 24. Deixa eu pegar a borracha aqui. Para a gente continuar com esse raciocínio, né? Quanto é que é o fatorial de 5? O fatorial de 5 é 5 vezes esse 24 aqui, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 120. Quanto é que dá o fatorial de 6? O fatorial de 6 é esse 120 vezes 6. Então, isso aí vezes 6, 12. Vai 1, 6 e 1, 7, 720. Agora, repara aqui, ó. Esse número aqui dentro dele, dentro desse número aqui, tem um 5 vezes 2, pelo menos. Dentro desse número aqui tem um 5 vezes 2, pelo menos. Pode até ter mais 5 aí dentro, ou mais 2 aí dentro. Eu estou falando em termos de fatoração. Quer dizer que aqui o final vai ser sempre zero. Eu não sei quanto é que é o fatorial de 7, mas eu sei que ele vai ser divisível por 10. O fatorial de 8 também vai ser divisível por 10 e assim vai até onde você quiser. Então, o que parecia dificílimo, se torna fácil. Porque eu só tenho que preocupar com o algarismo das unidades desses bichinhos aqui. Só eles que vão aparecer na soma ali. Um número monstrão. E no final vai ter a ver com essas 4 crianças aqui. E quanto é que dá isso aí somado? 1, mais 2, mais 6, mais 4. Então, isso aqui dá 10, com 3, 13. Esse aqui já está fora do algarismo da unidade. O algarismo da unidade, então, vai ser 3. Essa é a minha resposta. Só isso. Acabou. O que transforma essa questão 9 aí em uma falsa questão difícil. Ou seja, a lição que a gente tem, além da aula propriamente dita, é não se assustem com o anunciado feio. Às vezes, um anunciado feio esconde em seu bojo uma questão fácil. Bem, é isso. Estamos quase chegando ao final desse projeto aí. Só faltam mais duas questões. Lembrando a vocês que a gente aqui tem aula todo santo dia, pedindo para deixar o like e compartilhar com os amigos se gostam do trabalho e com os inimigos se vocês não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço. Tchau. Obrigado.